Olá amigos e amigas, ouvintes e telespectadores, estamos estreando em nosso programa o quadro O Rádio da Verdade, isso mesmo, o Rádio da Verdade. O que é o Rádio da Verdade? Eu faço a pergunta e o rádio me responde somente a verdade. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Rádio me responda. É verdade que o Evandro vai pagar todo mundo, todo mundo, beijo. Responda a rádio, só quero a verdade. Esse rádio é um brincalhão, eu não gostei dessa sua brincadeira sem graça, hein Rádio? Eu quero a verdade, então vou perguntar mais uma vez. Amanhã, amanhã, excepcionalmente amanhã, o prefeito e o governo do Edson Lobão, Evandro Viana, vai pagar todo mundo amanhã. Responda a rádio, vai pagar ou não vai amanhã? Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe?